Olá, tudo bem? Começamos agora o programa Análise Direta, que é o seu programa de entrevistas do canal RIT Notícias, gravado no estúdio da RIT em São Paulo e transmitido para todo o Brasil pelo canal RIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje é a dificuldade que muitas pessoas têm para escolher a carreira correta. Uma escolha que, aliás, vai fazer diferença para a vida toda. E quem vai falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado, a nossa convidada, a Maíra Cesareto. Ela que é especialista em marketing e também tem uma especialidade, um conhecimento muito específico, muito técnico sobre esse assunto, né Maíra? Bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite e estar presente aqui no nosso estúdio. Obrigado, Kleber. Muito obrigada. Eu que agradeço. Legal. E eu queria começar justamente falando desse seu conhecimento, já que há poucos profissionais especializados nesse assunto, que é a escolha de carreira. E você é mentora, né? É um termo novo, é um ramo que está começando agora e que promete ser muito útil para o futuro, né? Queria que você explicasse primeiro para o telespectador que não conhece do que se trata essa função e como funciona o seu trabalho. É assim, Kleber. O mentor, ele é um especialista numa área e aí ele vai ajudar uma pessoa que está ingressando nessa área a galgar a carreira com menos erros, com menos tropeços no caminho, sendo mais assertivo. Então, ele vai encaminhar esse profissional a chegar no topo da carreira. Agora, essa orientação, o que difere ela dos orientadores comuns é que ela é mais prática, ela é mais mão na massa, assim? Ela traz essa pessoa, o seu cliente, para a realidade do mercado e dessa função que ela vai exercer? Exatamente. E por que que é mão na massa? Porque quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem uma informação, ela é só informação. Se a gente pega a ferramenta e pratica aquele conhecimento, ele virou o conhecimento, você internalizou e você pode aplicar ele na sua vida, porque você adquiriu, ele é seu. E essa é a grande diferença. Legal. Agora, essa diferença mesmo entre teoria e prática tem sido um problema para muita gente, especialmente para os jovens que vão escolher uma carreira. Eles imaginam uma vida de glamour, uma vida até interessante e uma carreira, mas quando eles vão se deparar com a realidade, muitas vezes não é aquilo, né? Exatamente. Toda carreira tem aquela coisa que a gente faz que é muito legal, que a gente fica super feliz e, às vezes, tem aquelas funçõezinhas que são importantes, que precisam ser feitas, mas que não são tão legais. E a gente precisa entender que tem que equilibrar essas duas partes e que tudo faz parte da carreira. Então, esse imediatismo de querer as coisas prontas na hora, não funcionam. A gente precisa trabalhar passo a passo. Se a gente olhar para a natureza, tudo que é muito lindo demorou um tempo para ser desenvolvido, para crescer, para florescer. Então, a gente precisa vencer a impaciência, ser aliado do tempo e usar ele a nosso favor. E para a gente ter uma noção do tamanho desse problema, eu fiz um levantamento, dados da USP, a Universidade de São Paulo, que é uma das mais concorridas do país. Muitos jovens, muitos estudantes passam, assim, até anos estudando para entrar lá. E o que você acredita é que, depois de tanto esforço, eles chegaram no lugar que eles queriam. Mas não é bem assim, né? Já que 40%, 43%, para ser mais exato, ou seja, de cada 10, 4, desistem do curso já no primeiro ano. Isso mostra o tamanho do problema, né? E tem mais um dado que é assustador. Só 5% dos jovens no Brasil, hoje, tem certeza absoluta da carreira que querem seguir, ou seja, nada. Então, assim, você precisa se conhecer, você precisa saber quais são os seus talentos. E se os talentos que você tem, ele tem afinidade com aquela profissão. E entender exatamente isso que eu estava falando antes, que quando a gente ingressa numa faculdade, a gente vai ter as disciplinas que a gente adora e as que a gente não gosta tanto, não se identifica, mas que elas são importantes para a construção da base, do alicerce da nossa carreira. Então, a gente precisa saber antes, se conhecer antes, para entender quais são os nossos potenciais e desenvolvê-los. Qual que é a faixa etária, mais ou menos, desse público de escolha, desse jovem? Qual que é o intervalo de idade, mais ou menos? Mais ou menos entre os 16, 17, até uns 18, 19 anos. O ideal é que ele tivesse, o jovem, tivesse terminado lá o seu ensino médio entre os 17 e 18 anos e ingressado na carreira diretamente. A ideia é que assim, puxa, eu vou fazer uma faculdade porque eu vou seguir essa carreira para o resto da vida. Isso é muito tempo. Ninguém seguiu nenhuma carreira a mesma para o resto da vida. As pessoas foram mudando no meio do caminho e isso é natural também que ocorra. Aquele conhecimento, ele agregou e ele somou para você desenvolver novos passos. Agora, eu perguntei especificamente sobre a faixa etária, para ressaltar a imaturidade. É uma fase muito imatura da vida. Eu lembro por mim mesmo, na época que eu escolhi, que eu optei por fazer jornalismo. Então, isso dificulta mais essa decisão, essa imaturidade desse candidato, desse jovem que vai escolher, como você disse, uma carreira que pode ser para o resto da vida. Então, isso atrapalha, assim, a imaturidade atrapalha bastante na escolha da carreira. Mas, pelo ponto central do seguinte, a inteligência emocional, se você desenvolve ela desde criança, você consegue ter melhores escolhas, porque você vai entender quem é você, quais são as suas emoções, do que você gosta e do que você não gosta. E quando você entende as suas emoções, você se conhece, você sabe, bom, olha, nessa situação eu posso explodir. Como é que eu vou usar a minha emoção a meu favor? Como é que eu vou usar a minha emoção de maneira razoável para eu crescer, para eu saber me desenvolver? Então, esse é o ponto. A gente pode trabalhar isso desde muito cedo nas crianças, desafiar as crianças de maneira sutil a elas crescerem, se reconhecerem, se entenderem. Legal, você já deu uma dica importante, né? E agora, continuando nessa linha de raciocínio, quais são os erros mais comuns que os candidatos cometem, as pessoas cometem, na hora de escolher a carreira e acabam se frustrando? Bom, elas acreditam principalmente nisso que você falou antes, que a vida vai ser glamurosa, né? Que tudo vai ser uma maravilha. Ela não considera que ela tem dia bom e tem dia ruim. Ela acha que todos os dias são super legais. Até porque as pessoas hoje, elas estão medindo a vida pelas redes sociais. E a gente só posta as fotos no dia que está bom, né? No dia que está ruim, a gente não posta. Então, a gente também tem essa comparação. Esse é o ponto fundamental, Kleber. Quando a gente se compara com o outro, a gente está falhando muito. Por quê? Porque eu não sou igual a você. E nunca serei. E essa é a beleza da vida, nós somos diferentes. Então, enquanto eu me comparo com o seu desenvolvimento, eu estou me julgando, estou te julgando e estou me afundando. Porque, assim, eu não tenho como ser melhor ou pior que você, porque eu sou diferente. Então, comparação, não entender os passos que você precisa seguir lá na frente e não entender que a gente vive um dia de cada vez. Então, essa escolha vai além, muito além, aliás, da parte técnica, do conteúdo técnico, profissional. Ela, primeiro, é emocional, é de desenvolvimento. E uma vez que o jovem não se conhece ou tem essa crise de identidade, obviamente, isso vai se refletir na escolha. Sem dúvida, vai se refletir. E, assim, as pessoas entendem que se conhecer é você ficar encontrando seus defeitos e ficar se lamentando por eles. E, na verdade, não é. Quando você começa a se olhar, você também vai encontrar inúmeros talentos. E o que você precisa trabalhar é nos talentos. Porque aí você cresce e se desenvolve. E aí você tem uma chance enorme de, inclusive, pegar aqueles defeitos e transformar eles em coisas bem pequenininhas. Quem sabe eles até desaparecem. Porque você trabalhou no que você tem de bom. Então, esse é um caminho fundamental. Sem contar que tem outro ponto, Kleber. Quando a gente fala assim, ah, eu sou feliz, mas eu sou só feliz na minha carreira. A gente não é equilibrado na vida. As outras partes da vida, a gente está fugindo dela. Quando a gente começa a entender o que é felicidade, a gente entende que a vida está equilibrada. Que todas as partes da vida estão vivendo em equilíbrio e que elas são importantes. Então, se eu sou infeliz no trabalho, eu sou infeliz em tudo. Eu não posso ser feliz em uma área da vida e as outras serem infelizes. Ou eu sou feliz e eu serei feliz em todos os lugares, ou eu não serei. Então, se eu estou fazendo muito bem uma coisa e todas as outras estão uma droga, eu estou fugindo do resto. Aquilo contamina o resto do contexto, né? É a busca da plenitude mesmo, né? Isso mesmo. Correto. Agora, a geração atual, você descreveu muito bem esse perfil psicológico, tem um componente muito próprio, que a gente não viveu isso, que é o excesso de informação. Por causa das redes sociais, da internet, nunca houve uma geração que tivesse tanta informação, que recebesse tanta informação. Isso é bom ou é ruim? Se você souber o que fazer com toda essa informação, é uma maravilha, né? E saber também que, assim, ó, agora, esse horário, eu não quero saber disso. Agora, eu quero só ficar com a minha família. Agora, eu não quero ficar me informando. Agora, eu quero desfrutar desse momento que eu estou aqui com você. E isso é importante. Então, se você sabe o que fazer com a informação, a gente precisa ter equilíbrio, precisa conferir se aquela fonte é fidedigna, se ela é real, se aquelas informações. Então, o importante é você saber, discernir, ter filtro, para saber qual é a informação que te importa, na verdade, e que vai agregar alguma coisa para você crescer. No geral, pelas suas experiências, pelas pessoas que você tem convivido e orientado, esse excesso de informação, essa carga de informações, tem causado mais impacto positivo ou negativo? Negativo, com certeza. Porque ele está tirando a gente da vida real, da vida de contato pessoal. A gente, na verdade, vai entrando num ciclo de pesquisar essas informações cada vez mais a fundo, de alguma maneira, e a gente perde o contato com a realidade. Você lembra de alguns casos práticos, assim, que você tratou, que isso influenciou? Acho que é bom isso para servir até como exemplo. Às vezes, alguém está assistindo e se identifica, fala, ó, em casa é assim, meu filho é assim, minha filha faz isso. Alguns relatos que você pode trazer para a gente? Bom, o primeiro, eu tive um garoto que ele estava para prestar o vestibular, 17 anos, não sabia nada qual era a carreira que ele queria fazer. Ele falou, ó, eu gosto de futebol, eu só gosto de futebol. Para mim, a única coisa que é legal no mundo inteiro é futebol. E você não é jogador de futebol? Não. Eu não pude ser, eu tenho alguns problemas de saúde que me impediram. Ok, e você não gosta de mais nada? Não, mais nada. Mas por que você gosta tanto? Porque eu queria ser aquele jogador de futebol. Por quê? Porque aquele jogador de futebol, ele tem a vida ganha, ele só faz o que ele gosta. Ele ganha muito dinheiro, ele só joga o dia inteiro. Ele, a vida dele é ótima, é perfeita, olha só, todas as pessoas querem estar perto dele. E aí, quando a gente começou a entender, primeiro não era verdade. E aí, aconteceu uma coisa, o pai dele pediu ajuda para o trabalho que o pai fazia. E ele falou, ah, tá bom, vai, vou te ajudar. E ficou ali. Chegou uma hora que o pai falou assim, filho, mas a gente está aqui há seis horas fazendo isso, já são 11 horas da noite. E ele ficou trabalhando com o pai sem perceber. E não era futebol. E aí, eu falei assim, está vendo, você sentiu prazer em fazer alguma outra coisa que não era futebol. E aí, ele foi sentindo que existiam outras coisas. Eu falei assim, e esse prazer é trabalho. E trabalho traz prazer também, mas você precisa sentir. E aí, ele começou a falar, ah, então quer dizer que talvez o que é vendido não é real. Legal. Olha, eu também quis ser jogador de futebol, mas como eu era ruim, não jogava bem, eu era jornalista. Bom, por falar nisso, você citou uma coisa importante. O papel do pai e da mãe nessa escolha. Como ajudar o filho e até não atrapalhar. Mas isso, eu vou pedir para a Maíra, a nossa convidada, comentar no próximo bloco. Então, não saia daí, porque esse assunto interessa para a família toda. Nós voltamos com o programa Análise Direta. O programa de entrevistas do canal RIT Notícias, que é gravado no estúdio da RIT em São Paulo. E o tema de hoje é a dificuldade que muitas pessoas têm, especialmente os jovens, na escolha da carreira certa. Está aqui do meu lado a Maíra, que é especialista nesse assunto e vem dando algumas dicas importantes para as pessoas, especialmente para os jovens, para escolher esse tema tão difícil. E, Maíra, existe uma fórmula mágica ou uma fórmula que pode ser seguida com o mínimo de erros para a escolha da carreira? Bom, etapa número um, eu preciso saber quem eu sou. Início, autoconhecimento. Dentro de uma mentoria, existe ferramentas para você se conhecer, tá? Para você desenvolver esse autoconhecimento. Segundo, você precisa associar esses talentos às carreiras que existem, né? Encontrar em testes vocacionais essa associação. E a gente faz isso também dentro do processo. Só que cada um é um indivíduo, então a mentoria vai trabalhar dentro dos elementos que cada um traz. E a gente trabalha internamente isso. Depois, a gente tem como trabalhar o desenvolvimento da inteligência emocional. Que isso é muito importante. Inteligência emocional vai fazer você saber lidar com frustração, medo. E você entender que aquele momento vai passar. Então, isso é muito importante. Autoconhecimento, lidar, conhecer os talentos, saber como desenvolver esse potencial talento. Inteligência emocional. São os quatro passos mais importantes. Você falou em testes vocacionais. Isso já é uma tradição, já existe há muito tempo. Porém, agora com a internet, isso pulveriza. Não só isso, mas todo tipo de teste pulveriza. E nem todos têm credibilidade. Então, eu queria saber de você, até que ponto um teste vocacional pode ser decisivo? E como escolher o teste certo, né? Então, é assim. Primeiro, quem vai te aplicar um teste confiável é um psicólogo. Tá? Porque ele tem a permissão para fazer isso. Primeiro ponto. Isso. Vou até te interromper. É muito importante. Nunca acreditar naqueles testes que são distribuídos na internet, que são divulgados na internet. Aquilo não funciona. Tem que ser um profissional mesmo. Isso. E aí, tem uma coisa. O resultado final desses testes, ele vai dizer assim, olha, você tem 70% de tendência para isso, 10% para aquilo, 20% para aquilo. E ele vai te jogar essas informações. E ponto. Esse é o resultado. Então, você ainda assim não está trabalhando os seus talentos. Você só sabe porque você tem uma tendência a se dar bem naquela área. Mas, e aí? Então, por isso que você faz a próxima etapa, que é reconhecer os talentos e associar as informações. Porque a gente precisa das informações associadas. Muito importante o que você falou. Então, não é uma resposta. Você vai ser isso com o teste. É uma tendência. Ele vai mostrar uma tendência, uma vocação. Isso mesmo. Uma informação que você vai ter que trabalhar ela depois. Isso. Porque ela não vai terminar por aí, né? Eu tenho tendência para falar em público. Eu tenho essa vocação. Aliás, foi esse o ponto central que me fez fazer essa faculdade que eu fiz. Mas por quê? Porque um amigo do meu pai falava isso todo dia para mim. E aí eu fui fazer a faculdade de história, que não tinha nada a ver. Olha, que curioso. Você também, então, passou por isso. Então, eu fiz a faculdade, não me identifiquei com aquilo. Falei, eu quero sair. Isso não faz. Eu estou nessa faixa aí dos 40% que desistiu no primeiro ano. Eu não queria fazer aquilo. E eu saí. E aí o amigo do meu pai falava o tempo todo. Eu falei, bom, e que carreira que a gente fala, né? Que a gente fica falando e tudo mais. E fui fazer as minhas pesquisas e entrei na faculdade e fiz. No primeiro dia de aula, eu falei assim, era tudo isso que eu queria fazer da vida. Me encontrei. Porque eu queria entender como é que funcionava as coisas. E dentro do marketing, eu aprendi como funcionava. E cada um vai ter o seu caminho. Só que, na verdade, o que ele estava me dizendo é assim, ó. Você tem a habilidade para se comunicar bem. E eu só entendi isso no dia que eu entrei numa sala de aula e virei professora. Porque eu realmente estava cumprindo a minha função. Eu realmente peguei aquele talento que eu tinha e eu estava aplicando ele na plenitude. E pude desenvolver o meu potencial como professora. Sabe que essa história que você falou me despertou uma coisa muito legal que eu acho até que pode servir como uma palavra de otimismo para essas pessoas? Que os erros, muitas vezes, eles não são o fim do mundo. Os erros contribuem para a escolha certa. Você passou por isso e hoje você pode falar com propriedade sobre a dificuldade de escolher uma carreira. Eu lembro que algumas semanas esteve aqui um professor para concursos. Ele é especialista na preparação de alunos para concursos. Ele me contou que ele foi reprovado em 102 concursos. Aquelas reprovações, na verdade, viraram um instrumento para ele, viraram um conteúdo para ele. Isso também para o aluno, para quem desistiu agora, para quem errou na primeira. É não desanimar, né? Porque isso também é experiência positiva. Claro que é. Você sabe que em empreendedorismo, a gente chama isso de pivotar. Então, assim, eu tenho um projeto na mão. Vamos ver se ele funciona. Bota ele em prática, né? E você vai tirando o resultado. Porque isso também é uma coisa dessa geração, Kleber. Eles têm medo de errar. Legal. E aí ele fala assim, não, e se eu errar? Ué, se você errar, se aprende. Qual que é o problema do erro? É eu continuar errando a mesma coisa, porque eu não me vejo. Então, como eu não vejo qual é o ponto que eu falhei, eu ajo por teimosia. Eu continuo fazendo igual. E aí mostra a diferença entre o teimoso e o persistente. Porque o persistente, ele fala, não, eu quero isso. Eu vou ver de outra maneira como eu tenho isso. O teimoso, não. Ele só faz da mesma maneira. Ele fala, tá errado, tá errado, tá errado. Mas ele não tenta de outra maneira. Nesse caso, o que acontece? A pessoa olha para o mundo e fala assim, o mundo inteiro está errado. Eu estou certo. Por que o mundo não faz como eu estou falando? E o erro, muito legal esse ponto também, porque o erro traz o amadurecimento mais do que o elogio. E aí tem o outro ponto, Kleber, que você levantou, que é colher feedback. Você vai na pessoa e você fez alguma coisa. E aí você fala, o que você achou do meu trabalho? Claro que você precisa ter filtro. Mas você vai aberto para entender, falar, puxa, eu posso melhorar aqui. Eu posso melhorar ali. E entender isso como crescimento, sem dúvida. As experiências que a gente vive na vida, se a gente analisar as vantagens e as desvantagens, a gente só vai crescer. Legal, você falou em feedback. E o feedback mais próximo, o primeiro feedback, vem dos pais. Com certeza, na maioria dos casos, via de regra, vem dos pais. Como os pais devem se comportar para ajudar o filho da melhor forma nessa fase da vida? Olha, esse é o ponto fundamental. Pai e mãe é a base daquele ser. E vai ajudar a gerar confiança, segurança. Isso primeiro veio do amor, né? Confiança e segurança para todos nós veio do amor que a gente recebeu. Esse é o primeiro passo. Nessa etapa da vida, é assim, o filho quer alguma coisa e os pais dão. Não, ele precisa aprender a conquistar as coisas. Ele precisa entender que ele tem os desafios. A vida vai ser cheia de desafios. E a gente não vai estar aqui a vida inteira para ajudar os nossos filhos. A gente tem que ensinar para eles que a vida tem dificuldade. Qual é o melhor ponto? É sentar junto com o filho e falar assim, olha, você errou. Você errou por quê? Tem onde se acertar? E ter um diálogo aberto com ele. Para que ele entenda que vocês têm uma troca ali. Mas tem um outro ponto que eu acho que os pais podem ajudar muitos filhos. E qual é? Ser imprevisível. Você nunca sabe como seu pai vai reagir. Então você sempre divide com ele. Quando você fala assim, se eu falar isso para minha mãe, ela vai... É muito legal isso. Você já está acostumado com a resposta. Você já sabe a reação. É aquela coisa da criança. Ela sabe que a mãe vai negar, então ela pede para o pai. Ela faz esse jogo, essa manipulação psicológica desde cedo, né? E isso é muito óbvio para todo mundo. Só que o pai e a mãe não percebem. E as crianças fazem esse jogo muito bem. Porque somos seres humanos e isso é da nossa natureza. Muito legal esse ponto que você levantou. E aí, assim, quando a gente é imprevisível, eu não sei como a minha mãe vai reagir. Então eu vou ter que falar. Porque eu vou ter que saber como é que ela vai reagir. Eu quero saber a resposta dela. E aí eu ganhei o meu filho. Porque ele nunca vai saber. Eu conheço uma história de um moço que é assim, ele fez uma coisa horrorosa. O pai dele ficou arrasado com o que o menino fez. Mas ele falou, não, eu tenho que dar uma lição. Ele tem que aprender que ele fez uma coisa muito grave. Chamou o garoto para conversar. Falou assim, olha, filho, eu não gostei. Foi isso. Não pode fazer isso. Você tem que fazer desse jeito, assim. Olha, aqui estava errado. Foi todo conversou. Explicou tudo. E aí o cara falou, ah, tá bom, pai. Tudo bem. Desculpa, não faço mais. E aí o pai falou assim, e tem mais uma coisa. E foi lá e deu um tapa enorme na cara do garoto. Ele nunca esperava, depois que o pai foi bonzinho e docinho, tomar um tapa na cara, não é? Isso foi surpreendente, como você falou. Né? E deixou uma marca para o cara. Ele nunca mais cometeu aquele erro. E ele de verdade parou para pensar. Maíra, você está falando que tem que bater no filho ou não? Eu estou falando só que você precisa ser surpreendente, tá? Que o seu filho não pode saber quais são as suas reações. Até pelo contrário. Se é uma pessoa que tem um jeito mais brusco, ser também mais amoroso. Isso é surpreender, é alternar o que é comum, o que a pessoa espera, né? Até porque a vida é imprevisível. A gente não sabe a próxima história do capítulo. A gente não sabe o próximo capítulo da história. Então, esse imprevisível, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Então, eu preciso saber lidar com essa ansiedade, com esses aspectos. Então, eu já aprendo assim. Mais uma vez eu digo, Maíra, esse trabalho seu vai muito mais além da questão profissional, da questão, porque ela também, ela trabalha em raízes dessas relações familiares, né? Porque esse costume, como você falou, também alimenta maus práticas. Alguns filhos sabem que é raro e vão lá, porque os pais são condescedentes, buscar o apoio. Falaram, não, não foi tão grave. E aí ele começa a se acostumar a fazer as coisas erradas. Também tem esse tipo de efeito colateral negativo, né? Sabe que você me lembrou uma história agora. Eu tenho um outro rapaz que a gente fez mentoria com ele. E assim, na presença do pai, ele destratava a mãe. Era muito mal educado com a mãe. E o pai nunca corrigia o garoto, nunca falava filho. Isso não é maneira de tratar a sua mãe. E aí, conversando com ele, a gente entendeu. Que a questão era o seguinte, ele queria, ele era apaixonado por esse pai, enlouquecido por esse pai. E ele queria que o pai desse limite para ele. Falei, ó menina, não é assim que trata a sua mãe não, ó. Presta atenção. E ele fazia como? Ele chamava atenção pelo defeito. Tem gente que chama atenção pelo que faz de bom. Olha que lindo que eu sou, olha que maravilhoso. Tem gente que consegue chamar atenção pelo defeito. Mas o que ele consegue? Ele consegue chamar atenção. Por quê? Porque ele está carente. Ele quer atenção. Ele quer o carinho e a atenção. Mas cada um tem a sua estratégia para chamar atenção. Cada um a sua. Então, se ele consegue, ele percebeu que ele consegue pelo defeito. Então, ele chama atenção pelo defeito. Olha só, o quão profundo é esse trabalho que você faz. Não se limita só à escolha de uma carreira. Na verdade, as famílias têm que identificar problemas de relação que às vezes são muito lá do começo, bem até do nascimento da criança mesmo. E sabe qual é o resultado que a gente teve com esse garoto em especial? Quando ele percebeu, com 17 anos a gente fez essa mentoria com ele. Quando ele percebeu que ele, de todo custo, tentava chamar atenção pelos defeitos que ele tinha, ele falou, poxa, mas eu tenho coisa boa dentro de mim. Então, eu vou começar a trabalhar dentro disso. E ele virou um grande companheiro da mãe dele. Quando começou a pandemia, a família precisou dispensar funcionário da casa. E aí ele falava, não, eu termino as minhas aulas, eu vou lá, ajudo a minha mãe a terminar o almoço, eu arrumo a mesa da casa, a mesa para a gente comer, eu ajudo ela de vez em quando em algumas tarefas da casa. Eu falei, por que você faz? Ele falou, porque eu moro aqui. Eu também dou esse trabalho, nada mais justo do que eu contribuir com os afazeres da casa. Eu moro nela, eu faço parte. Muito legal. Olha aí, pais, mães e filhos. Olha a importância do tema de hoje e a importância de ter contato, orientação de um profissional ou de uma profissional especializada. Agora, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. Muita gente escolhe carreira pensando no dinheiro, quanto vai ganhar e quanto vai render. Será que isso é positivo? Será que é um bom critério para escolher a profissão para o resto da vida? Bom, isso a Maíra vai responder no terceiro e último bloco. Portanto, não saia daí, continue ligado, que daqui a pouco a gente volta. Olá, nós voltamos com o programa Análise Direta, que é transmitido pelo canal Hit Notícias para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Hoje nós estamos falando da escolha da carreira. A dificuldade que muitos jovens, não só os jovens, mas a família toda tem nesse momento tão importante da vida. Mais uma vez eu volto a falar com a Maíra aqui. Ela é especialista em marketing e também mentora, né, Maíra, para jovens e para pessoas que querem escolher a carreira. E eu queria saber se existe uma idade que os pais e até a própria criança, no caso, ou pré-adolescente, já deve começar a pensar isso ou sobre esse assunto. Existe um parâmetro, uma idade ideal ou varia muito de pessoa para pessoa? Varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que é muito mais madura, muito nova, tem gente que demora muito mais para amadurecer. Hoje, por exemplo, a adolescência, pelos parâmetros, em alguns lugares dizem que dura até os 24, em outros até os 35 anos. Então, assim, é muito variável. Para uma família, o ideal é você começar a preparar o seu filho quando ele já consegue fazer coisas em casa. Porque aí você já vai ajudando ele a ele se entender, a ele entender do que ele gosta. E você pode começar a incentivar. No início da juventude, da adolescência, você já pode começar a incentivar determinadas coisas para ele começar a se encontrar. Agora, na outra ponta, você também já se deparou com casos tardios. A pessoa até chega aos 30, até passa dos 30 e ainda não se encontrou. Ah, isso é o mais comum na humanidade no geral, né? As pessoas... Porque qual que é o ponto? Eu estou pagando as contas, então está tudo bem, né? Eu pago as contas no fim do mês, está tudo bem. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, não, eu preciso ganhar esse valor, porque esse valor paga as minhas contas. Não se importando com a qualidade, com a eficiência do trabalho. E aí, nem ser feliz. Para ela, você está bem? Ah, está tudo bem. Qual a tua família? É. E no trabalho? Ah, é o mesmo. Então, ela não tem realização. Ela não tem uma realização profunda. Só que ela precisa descobrir isso em algum momento da vida. Isso precisa ser estimulado. Isso é muito comum. Muitas pessoas com muitos anos de vida não entendem que a realização profissional é uma extensão da vida. Então, ela não é realizada em nada. Então, esse trabalho é muito comum. E essa, inclusive, é uma das principais preocupações dos pais na hora de ajudarem, orientarem os filhos a escolherem a carreira. O lado financeiro. E até uma preocupação legítima. Qual pai não se preocupa com o futuro dos filhos? Mas, como eu disse no final do último bloco, escolher uma carreira pensando nisso, pensando no retorno financeiro, na independência financeira. É saudável? É válido? É um critério aceitável? Depende que tipo de realização você quer ter na vida. Tem muita gente que ganha muito dinheiro e nem é feliz com aquilo que faz. Mas, na verdade, o que essa geração vive, e essa é uma coisa válida para os pais, é que é o seguinte. Eles são idealistas. Eles querem ter um trabalho que tenha um impacto na sociedade. Então, eles precisam trabalhar em alguma coisa que eles sejam felizes. Eles precisam fazer as escolhas baseadas no talento dele. E, naturalmente, o dinheiro vai seguir. Para gente boa, tem espaço para todo mundo no mercado. Daqui a pouco, vão existir carreiras que não existem ainda. E a pessoa vai ter espaço, vai ganhar dinheiro e vai ser feliz. Quem faz um trabalho bem feito sempre tem espaço no mercado. O ponto central é o seguinte. Se eu quero realmente fazer um impacto na vida, se eu quero ser idealista na minha função, eu preciso conhecer de verdade qual é o meu ideal. Como que eu vou impactar a sociedade? Se você perceber, eles buscam muitos, e eles têm impaciência em ficar nas carreiras. Às vezes, um estagiário na terceira semana fala assim, mas eu não faço diferença nenhuma nesse lugar. Vou mudar, vou para outro. Mas eles não entendem que a carreira é construída. Então, assim, o dinheiro não é o primeiro ponto, mas ele é importante. Então, eu vou buscar o quilo, eu vou ter que entender qual é o meu talento, perceber o que eu faço que me faz feliz. Porque aí, todo o resto vai se encaminhar. O que os pais devem estimular muito é que eles se descubram. Porque aí, em qualquer lugar, ele vai ser feliz. Agora, eu pensei numa hipótese, deve acontecer também, quando o filho tem uma ideia muito, muito maluca, assim, muito. E como os pais devem se comportar? Incentivar, ao mesmo tempo recriminar? Enfim, vamos supor, você falou do caso do jogador de futebol. Um quer ser lutador de MMA, alguma coisa, assim, improvável. Como deve se comportar o pai perante ao filho, considerando que ele está numa fase imatura da vida e, ao mesmo tempo, ele não pode ser castrado? Enfim, como fica esse dilema? O filho de uma amiga, uma vez, falou assim, mãe, a gente quer ir lá para a Amazônia. A gente quer fazer uma viagem. Tudo bem, a gente pode. Todo mundo 17 anos. Pode, filho, claro que pode. Mas vamos lá. Como é que vocês vão? Ah, nós vamos assim, ah... Ela falou assim, mas vocês já tomaram vacina para isso? Oi, mãe. É, precisa tomar vacina para a febre amarela, para ir para essa região. Ah, não, não tomamos. Então, a gente vai ter que ver. Vocês têm... Vão ter como carregar veneno para a picada de cobra, né? Aí eles... Não, mãe, a gente não... Então, a gente tem que ir lá no Butantan, ver como é que funciona esse negócio, como é que a gente consegue... E aí, ela foi percorrendo com ele tudo e foi fazendo ele analisar todos os pontos daquilo. E isso a gente pode fazer com os nossos filhos. Chamar para a realidade. Chamar para a realidade. Faz ele analisar cada ponto. E aí, ele pode tirar uma conclusão. Eu tenho um moço da mentoria que ele falou, não, eu quero viajar o mundo inteiro. Eu falei assim, ué, você quer ser piloto de avião? Ele falou, ah, é, pode ser. Então, tá bom. Então, vamos investigar o que precisa ser para ser um piloto de avião. Preciso estudar muito, é muita lei, é muita... Ah, precisa estudar muito? Ah, então eu não sei se eu me identifico. Legal. Boa essa. Então, eu tenho que chamar para a realidade mesmo. E esse é o papel do pai. Até um caso como esse pode aproximar, pode deixar as relações ainda mais fortes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso pode sempre ajudar a você não julgar, nem o seu filho te julgar como, ah, o meu pai é quadrado, ele não sabe nada do que eu estou falando. E nem você julgar o adolescente como cabeça de vento. Porque isso também é legal. A adolescência, ela tem alguns aspectos que são muito específicos, que podem ser muito trabalhados como vantagem. Ele tem anseio por novidade. Isso tem vantagem e desvantagem? Trate você de direcionar. Eles têm uma necessidade, aumenta muito as questões de intensidade emocional. Então, você vai administrando com ele, ó, filho, você está exagerando, não é assim, você está supervalorizando. Tudo tem ponto positivo e negativo. O cérebro na adolescência é o momento que ele está mais preparado para se desenvolver e adquirir novos conhecimentos. Então, cabe a nós que podemos orientar eles a colocar eles no caminho da vantagem dessa época da vida. E não tratar ele, ah, ele não sabe nada, ele é só um adolescente. Não, ele tem conteúdo e a gente pode estimular ele a crescer. Legal. No começo do programa, a gente comentava, você comentava especificamente, que essa sua função de mentora é nova. Ela vem ganhando espaço agora no mercado. E muitas pessoas estão identificando, durante a nossa conversa, a importância na própria família. Mas a importância também é social, né? Já que essas pessoas, esses jovens, que hoje estão escolhendo carreira, amanhã estarão ocupando postos importantes. Postos até de governo, postos em grandes empresas, que vão influenciar na nossa vida de hoje. Nós que estamos ajudando essas pessoas, né? Então, eu queria que você falasse da importância mais ampla dessa função, a importância social. Imagina, se eles são idealistas e eles querem criar um impacto verdadeiro e positivo na sociedade, se a gente direcionar bem, olha que maravilha de futuro nós vamos ter. A gente vai ter um mundo bem melhor. Porque eles, se a gente trabalhar os aspectos positivos, o que eles têm de bom dentro deles, isso é uma função que vai ser muito relevante para a nossa vida. A gente vai preparar jovens melhores, que vão ser os melhores médicos. Daqui a pouco a gente vai ser idoso. São eles que vão ser os nossos médicos. Eles vão nos entender mais, vão ser mais receptivos, carinhosos, porque eles vão se importar com as pessoas, porque eles já têm essa tendência. E a gente pode estimular eles a se desenvolver dessa maneira. Agora, você não acha que faltam políticas públicas? Iniciativas como a sua, hoje são mais vistas na iniciativa privada. Não faltava até uma grade curricular? Isso constar na grade curricular? Isso é trabalhado muito sutilmente nas disciplinas de empreendedorismo, que acabou entrando nessa última base curricular, que foi feita, a Base Nacional de Ensino Comum. Isso foi colocado, mas de uma maneira mais sutil. Mas, sim, a gente precisa trabalhar. E a ideia desse empreendedorismo é que você seja protagonista da própria vida, que o jovem seja protagonista da própria vida, que ele aprenda a tomar as decisões, que ele aprenda a fazer escolhas. Mas isso ainda é muito sutil. A gente precisa realmente investir muito mais nesse tipo de coisa. Porque esse é um ponto, Kleber. A escola vai te dar conhecimento técnico, até a faculdade vai te dar conhecimento técnico, mas ela não vai te ensinar a trabalhar. Muito legal o que você falou. E outra coisa interessante que você falou é que tem profissões que ainda nem existem e vão existir. Então, eu queria que você desse, projetasse, né? Como você imagina que serão as carreiras no futuro, e um futuro bem próximo, por sinal, até para as pessoas que estão assistindo, tanto pais como filhos, já começassem a pensar, a vislumbrar essas ideias? O que você projeta para o futuro do mercado de trabalho? Bom, eu acho que o mercado de trabalho vai ser mais híbrido. Então, a gente vai ter mais a parte digital e a presencial, porque até essa pandemia, existiam coisas que eram inconcebíveis. Ou você estava lá fisicamente, ou aquilo não acontecia. E hoje a gente já percebeu que muitas coisas podem acontecer. Então, a gente vai ter que ter essa adaptabilidade para esse hibridismo, de fazer coisas presenciais e coisas remotas. De alguma maneira, a nossa família vai participar mais dos nossos ambientes de trabalho, porque hoje a gente mora no trabalho, né? Quem está trabalhando, fazendo home office, mora no trabalho, né? No início da pandemia, você falava, olha, eu não saio de casa, eu poupei deslocamento, mas chegou uma hora que tem criança chorando junto. Então, a gente vai ter essa adaptabilidade. E eu acredito que as pessoas vão se envolver cada vez mais, as funções, as profissões vão ter cada vez mais essa característica de forçar para ir para o lado mais humanitário, da pessoa importar. Ela não é um número a mais, ele é um funcionário que importa e que ele faz a diferença. Legal. Bom, Maíra Cesareto, especialista em marketing, mentora de carreiras, eu agradeço muitíssimo sua participação aqui, foi muito interessante o programa, tanto que o tempo voou, né? E eu deixo agora esses minutos finais para você passar suas redes sociais, seus contatos, eu tenho certeza que muita gente se interessou e falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho agora, nesses minutos finais, fica à vontade. Bom, eu sou fundadora da Mentoria Mara Dentro, que é uma mentoria que é totalmente voltada para a preparação de adolescentes e jovens para o mercado de trabalho. Esse é o meu contato, arroba a Mentoria Mara Dentro, meu Instagram, e também tem a minha rede social, arroba a Maíra Cesareto, tudo junto. E a Mentoria Mara Dentro, ela acredita que cada ser humano é um oceano de possibilidades. E é nesse trabalho que a gente vai se aprofundar, vai mergulhar nessa possibilidade que cada um tem de florescer. É Cesareto com dois T's? Isso, exatamente. Então é bom ressaltar, agora você ser o mentor, então é bom ressaltar. É Cesareto, C-E-Z-A-R-E-T-T-O. Muito obrigado, muito simpática, Maíra, agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço, bom dia a todos. Tá aí, você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? É só acessar os nossos canais nas redes sociais. No YouTube, né? youtube.com.br barra RIT Notícias. Na verdade é o canal do RIT Notícias e nosso programa está inserido no canal do RIT Notícias. E no Facebook, no Facebook barra programa Análise Direta. Você que mora em outro país e também está acompanhando os nossos programas, pode entrar em contato também pelo WhatsApp, pelo número 5511-99224-7760. repetindo 5511-99224-7760. Manda mensagem com sugestões, críticas, todas serão bem-vindas. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!